Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas leituras que a gente está planejando e de algumas novidades nas nossas estantes. Eu começo? Então tá bom. A minha próxima leitura vai ser Sempre em Movimento, Oliver Sacks, Uma Vida, que é o livro de memórias do Oliver Sacks, que faleceu recentemente. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, a gente recebeu da editora e tem muitas imagens e parece fascinante o livro. Eu já li algumas coisas do Oliver Sacks, admiro muito esse cientista e pensador e tô super ansiosa. Nossa, deve ser muito interessante a vida desse cara. Muito, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. São daquelas figuras que dão vontade de saber mais. Hum, interessante. Essa é uma das minhas futuras leituras. Bom, uma futura leitura minha é um livro que tá na minha estante há muito tempo. Chama A Confissão de Lúcio, que é de um autor português. É um livro bem clássico, assim, da literatura portuguesa, que é esse Mário de Sá Carneiro. Eu nunca li nada do Mário de Sá Carneiro. E eu tenho muita vontade de ler esse livro desde que eu vi uma aula sobre esse livro, uma aula inteira sobre esse livro. E eu falei, meu, que incrível. Deve ser muito bom esse livro. Ele foi poeta, né? É, ele foi poeta, sim. Eu nunca li também nenhuma poesia dele, eu acho. Eu acho que eu também não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nunca li. E o livro é uma grande confissão de um crime pelo qual esse personagem foi acusado. E na época do julgamento ele não tem como se defender e depois ele vai se defender. E aí ele explica porque depois ele vai se defender. E é bem interessante a linguagem, assim, é tudo narrado em primeira pessoa. E meio, ele parece que não é um narrador muito confiável. Parece interessante. Interessante. Tô com muita vontade de ler e eu espero ler ainda esse semestre. Você resgatou ele da estante, assim, já tava lá fazendo tempo. É, sabe quando você fala, meu, agora eu quero ler uma coisa mais clássica. Aí eu falei, ah, já tá na hora desse, então vamos ver se vai. Muito legal. Um livro também que é uma novidade na minha estante, a gente recebeu da Babilônia Editora. Que é uma editora que, eles não são exatamente só uma editora. Eles são uma editora e são muitas outras coisas, assim. Eles prestam serviços na área do livro e fazem consultorias e tal. E esse livro é lindo, chama O Africano que Existe em Nós Brasileiros. Modo e Design Afro-Brasileiros. Não, é um tema que eu tenho particular interesse, mas quando eu vi o livro, eu falei, gente, que lindo. Olha só. Que bonito. Nossa, ele tem umas modelos gráficos. Exato, tem toda uma questão com as estampas e os grafismos africanos de vários países. E tem muitas ilustrações lindas também. Eu adoro moda. Tem uns stickers até, umas coisinhas aqui na frente. É, né? Nossa, não tinha visto. Tem uns stickers. Que legal. Eu adoro stickers. Muito fofo esse projeto editorial. Muito lindo. Aqui tem uma morixá, enfim. Vários objetos e símbolos ligados. Acho que a cultura Yorubá, né? E tem fotos lindas. É um livro muito bonito, assim. Ah, e você curte moda ali? Eu adoro moda. Não teria por que eu falar, não, não vou querer esse livro. Claro que eu vou querer esse livro. Nossa, deve ser interessantíssimo. Muito obrigada, Michele, que foi quem nos enviou da Babilônia. E estou super feliz de ter esse livro na minha estante agora. Bom, já que você falou desse livro, eu vou falar desse livro. Que é a mitologia dos orixás. Nossa, que coincidência. Então, muito, né? Que coincidência. Muito engraçado. Muito coincidência. A gente não combinou. Olha como ele está. Ele está super cheio de velas, né? É do meu irmão. Você anda fazendo rituais? Acho que meu irmão. Ele me emprestou o livro, porque eu estou super interessada nos orixás e na cultura africana e afro-brasileira. E aí ele falou, meu, você tem que ler. Tipo, vai ler. Aí eu estou lendo. Eu já tenho esse livro. Comecei. Muito legal, gente. Eu tenho esse livro, porque uma época eu trabalhei numa companhia de teatro e a gente trabalhou toda a mitologia dos orixás e tal. E eu li várias histórias. É maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Eu estou olhando. Cada vez que eu abro uma página, assim, eu fico mais encantada, assim. Lindo. Lindo. Vai dar a maior curiosidade de você saber quem é o seu orixá. É, então, né? Quem é o seu pai de cabeça. Bom, o que mais, Li? Eu ganhei de aniversário, recentemente. Eu completei 30 anos esse ano. Yes. E eu ganhei de uma amiga esse livro, o Nádia, do André Breton. E estou com muita vontade de ler também. O Breton foi um dos surrealistas, né? Dos escritores surrealistas mais importantes. E parece que essa narrativa é maravilhosa. E tem uma mistura de gêneros super interessante também. Não dá muito para você classificar o livro e classificar o tipo de voz, né? Que ele constrói. E a edição é linda, da Cossack também. Lindo. Minha amiga até escreveu coisinhas aqui para mim na primeira página. Estou super afim também de ler. Essa foto é linda de capa, né? Bonita, né? Muito louca. Nem sei o que é. Muito linda. Eu me interesso pelo universo dos surrealistas. Eu sei que o mais famoso deles é o Salvador Dalí, que não é quem eu mais gosto, assim, dos pintores. Eu gosto muito do Magritte, o belga. E já faz tempo que eu quero entender mais, assim, como que funcionava a literatura dos surrealistas. Eu nunca li nada, acho, de literatura surrealista. Ah, eu li pouquíssimo, assim, na faculdade, uma coisinha ou outra, mas não ficou, assim, não me marcou. Agora acho que é a hora de pegar, Nádia. Bacana. Bom, trouxe aqui um Haruki Murakami, que eu estou para ler há muito tempo. Também recebemos da editora esse livro, que é o Caçando Carneiros. Caçando Carneiros. Famosérrimo, né? É o primeiro livro com... Tipo, é o livro que ele se lançou, assim, pelo que eu entendi. E parece muito bom. Eu quero ver. Eu estou bem animada. Vamos ver se eu vou. Legal. Murakami é um autor que eu comecei a ler, não gostei, e depois comecei a gostar mais. Hoje eu simpatizo bem mais com ele. Última novidade, no meu instante, é esse livro aqui, que a gente também recebeu, da editora Boitempo. Eu adoro Boitempo. psica desse autor que é... Não vou falar besteira, do Pará, isso. Ele se chama Edir Augusto, e parece que ele está bombando agora, esse autor. Ele veio para São Paulo, participou de várias mesas de literatura. Eu li uma coisa... O Daniel Galera, acho, falando dele. Ele fez a orelha. Ah, ele fez a orelha? Ele fez a orelha. É, então, acho que... Não sei aonde que ele comentou desse psica, não lembro. Eu já comecei a ler, e assim, eu vi já que não é o tipo de livro que eu super vou conversar. Mas eu vou terminar de ler, porque eu quero ver para onde ele vai levar a narrativa. Eu quero... Ah, eu acho que ele tem uma linguagem que é muito própria dele, então acho que merece ser lido até o final. É muito acelerado o livro, é o tipo de livro que em um paragra só acontece um trilhão de coisas. E é muito violento. Então fala de prostituição, drogas, assassinato, bem assim, a parte dark, assim, das cidades brasileiras. Então é um livro... Tanto que ele é curtinho, porque acho que se fosse longo não daria para aguentar. Não ia. Mas eu comecei a ler e vou até o final. Vou respirar fundo, me preparar e vou até o final. Bom, então tem um outro livro aqui, também bem pesado, que foi a Rádio Londres que mandou para a gente. Ah, as capas estão lindas. Lindas! Nossa, eles são muito lindos. E aí eu comecei a dar uma olhada, muito bem escrito, mas bem pesada a narrativa, que fala sobre o tráfico de maconha no Senegal. E esse escritor, Abassi Nidioni, parece que é um dos mais lidos no Senegal e que esse livro é um dos mais lidos no Senegal. E está até escrito que sim, em Dakar, alguém leu um só livro na vida, é quase sempre esse. Foi quase sempre esse. Então, é um livro bem lido, estou achando interessante. Vamos ver se eu vou gostar. Ah, é muito bonito. Linda a capa. E de tempos em tempos, eu gosto muito, assim, de ler autores que são fora do eixo, sabe? Do eixo Estados Unidos, Europa, e no caso do Brasil, o eixo Sudeste e Sul, né? Porque eu acho importante, assim, também para ampliar a visão de mundo, ampliar tudo, né? Se propor a ler autores mais à margem, né? Não que ele seja à margem, porque deu para entender que ele é uma celebridade. Não, é uma celebridade lá. Não, é uma celebridade lá. É legal, é. É isso, gente. Essas são as nossas leituras futuras, livros que recebemos, novidades na estante, retomadas de livros antigos da estante. Sim. Com certeza vocês vão ver os melhores aqui, os que a gente gostou mais, vocês vão ver daqui um tempo, né? Sim. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joia, se inscrevam no nosso canal, deem sugestões, façam comentários, e sigam a gente nas outras redes. No Instagram, Facebook e Snapchat. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.